Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encaixava na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tô sabendo que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sucessada, 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 sucessa que se bate o pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada? You get to hear me now You get to hear me now Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encaixava na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tô sabendo que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sucessada, 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 sucessa que se bate o pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada? You get to hear me now You get to hear me now